A CIDADE NO BRASÃO Pode me dizer o que faz por aqui? Vim pela cabeça do gruteiro, o monstro da caverna. Jurei pela minha honra que a levaria para a minha prometida em uma lança. Como está indo? Eu... estou criando forças. Atacarei em breve. Veio a minha palavra. E a minha palavra é a minha honra. Você não precisa de ajuda, precisa? Eu... eu não sei. Afinal, jurei solenemente que... Entregaria a cabeça da fera aos pés da sua amada. Entretanto, não disse nada sobre matá-la você mesmo. No fim, acredito que tenha razão. Ufa! Devemos lutar lado a lado, então. Pela honra! Devemos lutar. Porém, serei eu a cortar-lhe a cabeça. Temos que matá-lo primeiro. Hum... estranho. Nenhum sinal do gruteiro. Talvez devêssemos voltar. Se não afera, não afera. É uma pena. Mas nós tentamos. Não tão rápido. Vamos dar uma olhada. Terço cheio de sapatos de criança. Nunca tinha visto o colecionador mais grotesco. Impressionante. Parece até um jardim de inverno. Tem algo no outro lado. Não vou conseguir atravessar. Nem espada, nem sinais corpusso. Ossos. Crânio pequeno. A fontanela ainda não fechou. Um bebê. Mais ou menos um ano. Diversos itens. Algumas ferramentas. O gruteiro deve ser um tronco. Deve ter saído. Provavelmente se alimentado. Preciso atrair. Pois bem. A outra parece que o monstro não está aqui. Não há o que fazer. Preciso... A outra parece que o monstro não está aqui. A outra parece que o monstro não está aqui. A outra parece que o monstro não está aqui. A outra parece que o monstro não está aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto